Boa noite senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, todos aqueles que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, pela imprensa, Ney Turmeiro, ex-vereador desta casa, seja bem-vindo. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala, eu fiz uma visita nos bairros aí da cidade, até fomos solicitados pelos moradores lá do bairro Canciã, do bairro Bosque dos Pinheiros e também lá no bairro Pinhalzinho. São vias que não tem asfalto, não tem nenhuma infraestrutura, o Pinhalzinho até então tem uma camada de asfalto lá, de asfalto, mas está em estado precário, está em estado precário. Muitos buracos, muitas valetas, está intransitável circular pelo bairro Pinhalzinho. E também os moradores pedem para a prefeitura que dê uma solução definitiva ao acesso ao bairro Pinhalzinho. Então pediram para a prefeitura passar a máquina, enfim, conversando com os moradores ali, eu fui em loco, a situação é de extrema urgência. Então eu cobro aqui da administração que possa olhar com carinho os bairros aí que não tem asfalto, temos também o bairro Santa Rita, Alicácia, eu recebi uma informação da Jusceli que as máquinas estão lá, mas que faça um trabalho adequado, que faça um trabalho correto para que não haja problema, porque depois a prefeitura vai, começa o serviço, depois tira os maquinários e acaba não fazendo de acordo o serviço, não acaba fazendo 100% do que deveria. Então espero que resolva o problema do Santa Rita de Alicácia lá, faça um trabalho bem feito e depois vá verificar o pessoal da Secretaria de Obras, vão andar lá nos bairros, vão andar lá no bairro Canciã, tem muitas valetas lá, a rua Presidente Getúlio Vargas, então tem muitas coisas para ser feita ali, então há necessidade de uma atenção por parte do poder público. Assim como também lá do Bosque dos Pinheiros, descendo ali a rua Santa Bárbara, junto com a Montemor, Cosmópolis, sempre tem ali, tem várias valetas ali que precisa ali solucionar, até mesmo para poder alinhar, ajustar para o munícipe poder entrar na sua residência, poder entrar na sua chácara. Então espero por parte do poder público que possa resolver esta situação. E também eu quero chamar a atenção aqui, é muito importante que eu vou falar, é com relação a ponte da rua Piracicaba, aquela ponte que sai ali, que dá a ligação da avenida Enio Pires de Camargo com a rua Piracicaba no bairro Bosque dos Pinheiros. A cabeceira dela está desmoronando, próximo da cabeceira da ponte ali. Tirei algumas fotos, algumas imagens, infelizmente não deu tempo para me colocar aqui no telão. Passei ali, na hora que eu estava ali na ponte ali, enquanto estava passando alguns veículos, o pessoal começava a parar para conversar comigo, que disse que várias pessoas já acionaram a prefeitura e até agora nada foi feito. Olha, se você anda na ponte mesmo, nos vãos da ponte ali, você enxerga o córrego. E na cabeceira está desmoronando. Ali está muito perigoso, posso dizer que tem perigo até desmoronar aquela ponte ali. Olha o problemão que a prefeitura vai criar se não der manutenção adequada nessa ponte que liga a rua Piracicaba. Uma ponte muito movimentada, que dá ligação numa importante rua, que futuramente, se Deus quiser, vai ser um anel viário ali, que vai dar ligação ali, a rua Piracicaba, depois a Soderino e Ferracio, que vai para o bairro Castelano e até sair na Canela Forte. Então, espero que a prefeitura, as pessoas, os responsáveis por essa área, possam estar ouvindo essa sessão e vá verificar, vá verificar a ponte da rua Piracicaba, essa ponte está caindo. Essa que é a verdade. Então, chamo a atenção aqui do poder público. Outro questionamento de um munícipe que eu quero trazer a esta casa e solicitar à prefeitura que tome as devidas providências, apesar que eu sou totalmente contra o aluguel daquele imóvel lá, centro de especialidade. Ficou bonito, aconchegante, confortado, mas também é R$ 12 mil por mês. E R$ 12 mil por mês para ter um banheiro. Um banheiro apenas. Então, espero que a prefeitura notifique o proprietário daquele imóvel lá que se construa mais um banheiro. Que se construa mais um banheiro para poder dar mais conforto ali aos que estão ali aguardando a consulta, aos pacientes. Porque às vezes ter um banheiro que usa masculino e feminino só não é adequado. O correto é ter um banheiro masculino e um banheiro feminino. Então, um centro de especialidade é inadmissível ter apenas um banheiro. Então, esperamos aí que a prefeitura tome providências quanto a isso. Outro assunto que eu quero abordar, são todos as... Olha, é interessante que todos esses assuntos que eu estou abordando, é tudo relacionado à cobrança dos munícipes. Não é nada que o vereador está aqui inventando. As munícipes que vêm, nos procuram e querem uma resposta. E eu, por obrigação, tenho que expor a esta casa, expor ao poder executivo os problemas que estão acontecendo, para que eles resolvam. Porque seria bom. Como seria bom se nós, vereador, tivéssemos a caneta na mão e pudesse resolver? Mas, infelizmente, nós não temos essa prerrogativa. Então, essa prerrogativa de executar, de fazer, é da prefeitura. Então, estamos aqui levando, levando as reivindicações da população. Espero que a administração esteja com os ouvidos atentos aí e resolva, solucione. Os veículos da saúde. Teve um senhor que me procurou, que precisa tomar uma providência. Tem carro, tem carro da saúde aí, ó. Tem carro da saúde que fica balançando até na rodovia. Tem perigo, às vezes, até de quebrar o terminal de direção. Tem motorista da saúde que chegou a comprar peça do próprio bolso para poder colocar no veículo lá, porque senão o veículo ia quebrar. Poderia até mesmo comprometer até o próprio motorista e o paciente. Poderia provocar um acidente. O vereador Tambuzinho sabe muito bem a da área. Imagine só numa rodovia, com paciente, quebrar o terminal de direção, Tambuzinho. Olha o que pode acontecer com pessoas, com pacientes junto no carro. Então, esperamos que a administração possa olhar com mais carinho. Já falamos muito sobre isso com relação às frotas da saúde, que precisa haver uma renovação, que precisa ter veículos bons, veículos confortáveis para poder levar seus pacientes. Agora, não pode colocar óleo queimado e motor novo. Como foi nos passados, há um tempo atrás, uma van nova, uma ambulância nova, uma Mercedes, colocando óleo queimado. É um absurdo. Isso aí é um crime. Essa que é a verdade. Não tem outra palavra, não tem outro nome para dar. É um crime com o poder público isso aí. É um crime contra a população que paga seus impostos para manter este erário. E que esperamos que haja as manutenções adequadas. Agora, não pode colocar, deixar os veículos de qualquer forma, fazendo com que o motorista e o paciente corram o risco na pista. Então, esperamos uma providência com relação a essa situação. E até mesmo, até mesmo esses veículos que foram alugados pela saúde. Veículos alugados com problema. Olha só, ainda está pagando ainda. Pagando valor absurdo. 11 mil reais por mês. Eu acho que deve, não sei se venceu ou renovaram. Cada van, 11 mil reais por mês. Dinheiro é esse que poderia consertar os nossos veículos aí e colocar em condições para poder estar andando e economizando dinheiro público. Mas, querem alugar, né? Alguma coisa deve ser, né? Porque quer alugar, então... Mas quer alugar, então, pelo menos um veículo novo. Não um veículo velho. É isso que eu tenho a dizer. Boa noite a todos.